não tá meus amigos, tô usando mais uma chance, falei na primeira vez que ia dar uma partida boa o cara quitou, o host quitou, eu ainda confio, confio que vai ser uma partida boa de Hero Line Wires para vocês, aquela partida high level mano, os mods mais antigos que eu conheço o cara colocou a dificuldade normal, putz, o cara é que se conecto cara fico honrado para quem não conhece você tem que ficar invocando para o outro lado por Lordeeron farei o meu melhor fico honrado vamos ver se está muito alto, acho que não está alto só vamos lá vou ter que ficar invocando para o outro time e defender o que o outro time mandar para você vamos ver se vai ser uma partida high level aqui como posso ser por uma partida high level vocês vão perder os timporings nossos guerreiros alcançaram o inimigo o que você deseja o cara já startou com o atributo, cara já senti confiança no cara senti confiança nesse cara fico honrado farei o meu melhor o que você deseja o que você deseja estou pronto o cara como posso ser o que você deseja Vera Imunga Vera Imunga farei o meu melhor estou pronto estou estou como posso servir o que você deseja estou a terra vamos vou botar para quebrar era Imunga como posso servir estou pronto farei o meu melhor Por Lorteron, fico honrado. Por Lorteron, farei o meu melhor. Aguenta. Eu não vou dar para quebrar. Fico honrado, farei o meu melhor. Agora dá para comprar uns itens ruins aqui. Como posso servir? Eu vou recuperar um pouquinho de vida. O pessoal lá do outro lado não está lidando tão bem, velho. Eu vou recuperar um pouquinho de vida. O pessoal lá do outro lado não está lidando tão bem, velho. O cara ainda está no level 1, velho. Já comprou isso aqui? Isso aqui aumenta brutalmente o ataque speed? Olha o ataque speed do cara, velho. Eu já dei uma spamada aqui. Estou pronto. O que você deseja? Eu quero mais o que eu posso servir. Farei o meu melhor. Era imunda. Era imunda. Estou pronto. Estou pronto. O que você deseja? Como é isso? Como é isso? Eu não posso servir. Eu quero mais o que eu estou pronto. O cara do que você deseja? O que você deseja? Tem uma poção que dá life steel para você e é bom daqui. Como é isso? Eu quero mais o que eu estou pronto. Farei o meu melhor. Agora a gente segura de boa aça. Tá do outro lado, a galera tá dando uma sofrida legal por lá. Boa, Gelinho! Bora jogar no servidor brasileiro. Vai querer jogar daqui a pouco? É lindo, vai lá. Meus tífonos estão estourando, é muito boneco, velho! Nossa, isso é muito boneco, velho. Tem até que desativar um pouquinho, porque é muito, bicho. Tem esse Shrine aqui pra utilizar mais pra frente. O cara pegou cura, velho. O cara é muito... Muito Team Play, velho. Muito Team Play. Mais Team Play com o anônimo da Team Play. Mano, o anônimo da Team Play é uma coisa pros caras on-school, velho. O cara usou a magia mais forte. Cuidado, velho. Não precisa de cuidado, mano. Usou a... O cara... Nossa, velho. O cara tá passando instruções high level por aqui, velho. Quero essa aura de life steal, mano. Essa aura de life steal vai me ajudar demais. O meu boneco é só aura, inclusive, galera. Esse bonecão aqui que eu peguei é literalmente só aura. O cara tá passando instruções. 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 Tá high level dos dois lados, velho O cara tá guardando Porque agora vai dar pra aumentar a tira Opa, o cara já upou, velho Aí quando você aumenta a tira Das invocações, mano Esses daqui vão começar a explodir os caras, velho Os caras não estão começando a invocar ainda Esses bichão gigante poderoso Ainda tá de boa pra gente A partir do momento que eles começarem a invocar Esses daqui, velho Aí complica pra gente Ainda não tô invocando, hein? Tá de boa E quando começa a chegar isso daqui Explode os caras, velho Ó, se eles pararem de invocar Provavelmente vão mandar desses daí Logo, logo Aí, ó Antes que isso aqui é quando o cara evolui É chato Ó, ó, ó Ó o dano, velho Ó o dano Tem que até tomar cuidado, mano Muito cuidado Ó uma bagaçada só Já era Se não me engano O melhor jeito de lidar isso é comprando armor E é 30 mil Eu acho que é aqui Eu consigo tancar se eu comprar um, pelo menos Eu consigo aguentar Segura, segura a onda Vocês só matam O cara não perdeu nenhuma vida Provavelmente vai ter que chegar até aqui Então Tranquilo Ele tá Acabou Quando eu resolvo ajudar Já acabou, velho O cara aqui desse lado tá cuidando A gente tá no modo de mesmo heróis Então o outro time ganha um dos mesmos heróis Que a gente Vai Fazer uma coisinha Chamada STR Max Que eu vou precisar Eu vou deixar no Ctrl C e Ctrl V aqui Porque mais pra frente eu sei que eu vou precisar, velho E aí foi pra T3 ainda T3 é quando a coisa começa a ficar séria, velho É quando o processador começa a fritar, mano Ok? Bora pra T3, velho É agora que começa a aparecer os Bob Esponja, mano Bob Esponja Isso daqui é a unidade mais... Ó, ó Ó a cara do monstro, velho O monstro Velho do céu Eu vi o paraíso, mano Bob Esponja Não dão tanto dano Mas eles No late game Mas eles são muito resistentes Então começa a estacar muito boneco na tela É agora que a gente vê os Os processadores mais... Começarem a fritar, velho O processador agora começa a fritar demais Vou começar a upar minhas auras Porque eu vou precisar dessas auras aí Upadas daqui a pouco Meu time vai... Como os auras são globais O meu time vai ficar muito feliz Se eu upar Por ali Caraca, meu... Ó, velho Esses caras tão... Só dando aquele helpzão, mano Vou precisar vender as coisas aqui Comprar... Nossa, duas Três ringzinhos Feito Tô bem resistente Valeu Os Bob Esponja Resistindo Valeu, Tonatos Opa Eu vi um lance de servidor BR de War 3 Mas não consegui fazer Alguém sabe o tutorial legal Que é justo nisso? Já te mostro, mano Eu acabei de gravar, inclusive, um vídeo Dizendo como que faz pra... Pra instalar o servidor Brasileiro de Warcraft 2 Mas nós também temos Um servidor brasileiro de Warcraft 3 Já te ensino Mas qualquer coisa Digita aí W... Exclamação W3 Champions E é o linkzão Pra ir pra lá Mas qualquer coisa Eu te dou um help Assim que terminar essa partida Ficar spamando Agora fica Agora fica Começa a ser A ser esquema Por ali Velho Tô pedindo que Esse daqui Vai ser high level O outro time Só perdeu Dois pontos Quem que vai ter O pior PC Inclusive É o Tonatos Muito obrigado Pelo follow Valeu pela moral Mano Larga Larga tudo pra mim Eu sou um monstro Eu sou um monstro Vai tancar tudo Veio Ó Ó Ó Ó Como é que vai destacando Veio Ó FPS caindo Barra FPS Só pra vocês terem Comparação 27 FPS Se eu vou pro território Adversário Agora é spam Agora é spam Até evoluir pra T4 É spam É spam É spam Sem dó É melhor Força do que Dano do que Qualquer outra coisa Ótimo Já quebraram Pegaram Já quebraram Vai FPS Cola no FPS Ali em cima Do outro lado Tá sofrendo Tá vazando Vamos pro nosso lado Correu Mano Tá real Cês tão sofrendo Véi O que cês ficam T98 Cercado Cercado Véi A gente vai dar Aqui Foi do nosso lado Que morreu Foi do nosso lado Que morreu Tô invocando Nosso vermelho Tá muito Isso aqui é o mod Pra travar teu PC Esse cara tem que limpar Aqui Eu não consigo sair Esse onde é que tá meu boneco Meu boneco tá ali no meio Eu vou morrer Meu boneco vai morrer Gente é pra mim Logo eu vou renascer Precisava de pelo menos Mais dois ringer Por ali Pra onda Ele acha que vai morrer Olha o PFS Renasce e renasce Monsuco e renasce Aqui O cara já tá aguardando Pra T4 Tem todos os rings O cara fez a limpa Opa Pra T4 Fechou Nossa Agora já era Isso aqui é um rush Rumo a T4 Nossa Quando começa a aparecer Isso daqui O outro time Já chora Ainda não começou a aparecer Nossa Nossa senhora Um outro time Usou a magia mais forte Do santuário Pecado 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 Mano Pele a limpa Aí brother Tá limpa Agora Você pode usar um comando Que você Sobe tudo Você tem de Level De força Deixa eu ver Quanto Nossa 37 pontos 37 níveis De cara Vamos lá O cara já deu Repick na Warden Que é a heroína Pra matar geral No late game Alguém do outro time Já morreu Acho que GG A gente vai ganhar Tá sem a 73 Os caras tão morrendo Do outro lado Nossa Mano Eu peguei É muito Hardcore Vé Esses caras são Muito tryhard De Hard In Wars Ó Esse aqui é ele Esse aqui é o outro Que deu Repick na Warden Caraca Demais Acabando Só olha Quanto de força Que eu tenho Velho Será que o outro time Vai conseguir resistir Isso é 73 Eu só aguentando O cara deu Repick Da essa heroína Aqui Tá fazendo Maior estrago E eu não tô Continuando A spamar Velho Eu tenho 863 mil De vida É simples É o Começar a invocar T4 Velho Já vi uns Dragãozão Ali Posso morrer Nossa Senhora Brother Eu vou manter Meu boneco Porque meu boneco É aura Vai ajudar Essa Warden A ficar ainda Mais forte Tá Vamos ver Até quanto De força Que eu consigo ir 73 Eu acabei De adicionar 26 mil Pontos De força Velho E 2 milhões Eu acho De vida Mas escala De um jeito Brother E eu tô Morrendo Não Quem tá morrendo É a Warden Tô aguentando Aqui no meio Só tô Tancando Tão 100% Tanker Aqui Deixa Pai Pai Que tá Tancando A Warden Que faz O dano É ela Que mandou Dano Ali Opa Opa Quase Tá quase Caindo Quase Caindo O garoto Já dá Pra voltar O som Nossa Senhora Velho 100 a 73 Continua 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 O caos O que não é que não perde mais vida Isso Tô focando um Rabbit Quero ver o Rabbit O que o Rabbit Opa A galera do outro lado tá morrendo Só sei disso E olha o Rabbit Olha a máquina mortífera Olha o Rabbit Olha como vai o monstro Caraca Nossa Eu tô tentando que tem uma maravilha Acabei de ir pra 3 milhões de pontos de vida Tanco geral Manda mais Brother Manda mais Manda 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 Aqui tá tranquilo Brother Tá tranquila Agora quero ver quanto de vida que eu vou Tô com 78 mil pontos de vida 78 mil pontos de força O cara tá com 205 mil Velho O ponto negativo dele Dele spamar tanto Tanto comando Pra aumentar Força Porque ele não Tem tanto recurso Quanto eu Eu posso ficar invocando muito mais do que ele No late game Como é que tá Tancando tudo e todos Velho Tá Tancando Em geral Pera Tão 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 Saudável Assim Não Quanto vai agora 5 milhões Ó vai Essa 50 Eita Lembra quando eu falei pra vir mais Velho Nossa O cara tá jogando ciclone Velho Mataram Mataram Alguém Posso jogar no outro Velho Manda Força Velho Essa Força Pegasus Ele tá Tão Botando Do nosso Lado Usar Bolt Ó Eu não Taquei Bolt Velho Taquei Bolt Velho Essa Força Pegasus Ela tá Vindo Pra Matar A gente Velho Começar A estacar A vida Velho Tem que Aumentar Agora Anda Manda 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 Essa Força Daí Velho Não sei Nem quantos Bilhões De vida Que eu Tão Olha Olha O tamanho Dessa Barra Velho Não Existe Tamanho De Barra Mas Olha 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 Aqui Esses Números Mano Olha Esses Números Como Vão E Volta 97 a 15 Do Outro Lado Só Tô Segurando O jogo Tô Segurando O jogo Quem Tá Tretando Lá Embaixo É O Meu Amiguinho Aqui Ó Tá Matando Geral Ih Jogou Ciclone Jogou Ciclone Vé Me Me Dessa Força Tô Matando Vé 88 Vou ter que continuar invocando Segurando Segurando Tô Segurando 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 Da galera Caraca Eu tomei um dano Gigantesco Aqui Vé Brother Quanto de dano Esse cara tem Mano Quanto de dano O cara tem Vé Todo mundo Veio desse lado Velho do céu Apareceu Uns três Heróis Desse lado Nossa Acabando De perder Uma Porrada De vida Velho Alguém Sumou Do Bolt Velho Eu já Fiquei Não O que A gente Vai Perder De vida Tomei a maior viradinha da história do Halloween War Mano Que velho O cara tá um monstro O cara matou tipo 20 bilhões de HP Em questão de 3 tapa Roubado ou não Acho que eu precisava de mais coelhos Mais rabbit ali